Você quer um pneu mais competitivo, pneu, vamos dizer assim, mais top, você tem que usar um pneu com TPI mais alto. Você quer um pneu mais barato, que vai durar mais, ele é mais resistente a furo, o TPI dele é mais baixo. Elton, como que eu sei isso? Vai lá na sua bicicleta hoje, olha na lateral do pneu que está escrito lá, TPI 120, TPI de 90, por exemplo. Fica fácil para você achar no pneu. Mas dá uma olhadinha nessa outra imagem aqui que você vai entender melhor. 27 TPI, dá uma olhadinha nessa imagem, olha como é que ela é toda vazada, parece uma persiana. O do meio, com 60, que compõe a maior parte dos pneus aí, de 60 a 90, já tem mais trama e tem que ter menos espaço para borracha. O da direita, 120, olha como é que ele praticamente não tem espaço para borracha, tem muito pouca borracha. Isso implica, enquanto você estiver pilotando a bicicleta, e você tem uma bike mais leve, às vezes ter mais capacidade do pneu, às vezes dobrar numa curva se você precisar, e outras coisas. Mas os pneus mais tops, ele vai ter essa característica. E aí E aí